Dizem comigo. Dizem que a tia falou bem. A cientizar o... O que eu sei de mama, né? Tem muita gente ainda que não faz tomografia. Então, não tem o... O que é isso? Cuidado de se fazer um... Resultado precoce, né? Por que que... Eu queria que vocês incentivassem essas mulheres. Qual o receio de fazer esse exame da mama periodicamente? Há um receio igual ao homem, que tem medo de fazer o exame da próxima? Há um receio porque elas acham que dói. É um pouco dolorido, mas dá pra suportar. A prevenção é bem melhor do que a dor que se passa. Mas os médicos orientam até que você... Com um toque, você mesmo em casa faz isso. E vocês, mulheres, devem incentivar as outras a fazer um toque em casa mesmo. Sentir alguma dor, algum problema diferente. Buscar um médico a orientação. Com certeza. E hoje, com a mídia, elas são bem mais conscientes do que eles não precisam ir lá na mídia sem precisar as orientações. Então, já eu fui minha mãe já idosa, né? Todos os anos trago aí. Vamos fazer o exame. O exame e a ultrassota. E os filhos? E os filhos, não? A minha filha é muito nova. Novinha, né? Na minha filha também, na minha família, no caso da minha filha, eu tô fazendo travamento. E o exame 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 e o exame. É e o exame e o exame, eu tôiong應o na minha filha também também. Até porque agora nós vamos colocar na internet e isso vai chegar ao Brasil e ao mundo. Você sabe o alcance que é a internet. Um abraço e felicidade para vocês. Que bom! Vou fazer essa desgraça. Muito obrigada.